Após a chegada a Istambul e a intransigência que manifestou, Recep Tayyip Erdogan deu argumentos com a Europa. Numa conferência sobre as relações com o bloco europeu, o primeiro-ministro turco afirmou-se receptivo a exigências democráticas nas seguintes condições. Somos contra a violência, o terrorismo, o vandalismo e as ações que ameaçam a liberdade de uns para proteger a liberdade de outros. Estamos dispostos a receber os que defendem valores democráticos. Perante as palavras do comissário europeu, responsável pelo alargamento, Stephen Fowell, que salientou que é preciso investigar o uso excessivo de força por parte da polícia, Erdogan contrapôs que na Europa protestos idênticos seriam geridos de forma ainda mais vigorosa. Nas ruas de Istambul, as opiniões refletem a divisão. O nosso primeiro-ministro é um ser humano, não um perfeto. É claro que também comete erros, todos nós cometemos. Ele tem sido duro, mas vai acabar por sair disto com mais força. Temos de o deixar em paz. Está tudo errado. Um primeiro-ministro não pode agir assim. Ele tem de se moderar porque as coisas estão a piorar. Três mortos, entre os quais um polícia e uma estimativa de cerca de 4 mil feridos, são um pesado balanço que o governo turco enfrenta.